A crise econômica tem feito com que muita gente corte gastos, cancelando até mesmo planos de saúde, buscando formas mais econômicas de atendimento particular. Aqui na região, um sistema que garante descontos em consultas tem chamado a atenção de quem quer continuar cuidando da saúde sem extrapolar o orçamento. Karina teve que tomar uma decisão difícil, cancelar o plano de saúde dela e da filha de 5 anos de idade para diminuir despesas no orçamento. Segundo a artesã, os gastos de mais de 500 reais mensais praticamente dobravam quando ela ou a menina precisavam passar por atendimentos, médicos, exames, quantia que passou a pesar muito no bolso. Fica mais fácil você guardar um dinheiro, você pegar uns 150 reais, 200 reais, você colocar lá na poupança, do que pagar o plano de saúde, que você vai pagando e você não usa. Aí a hora que você vai usar, quando você precisa do plano, eles te cobram taxa de tudo quanto é coisa. E Karina não está sozinha, muita gente anda cortando despesas, até mesmo com a saúde para economizar. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, neste ano o número de brasileiros que deixaram de ter planos de saúde já passou de um milhão. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 600 mil pessoas cancelaram esse tipo de serviço. Por outro lado, o sistema de assistência médica que proporciona descontos em consultas, exames e até mesmo em cirurgias, tem ganhado espaço na região. Paola apostou nessa ideia e com cerca de 50 reais mensais, consegue atendimento para toda a família a custo menor. Para se ter uma ideia, uma consulta que custaria 150 reais na rede particular, ficaria em torno de 25 reais com o cartão de descontos que ela aderiu. Nós precisamos usar duas vezes e a gente realmente gostou bastante, tanto do plano quanto dos especialistas que tem no hospital. Nós fomos conhecer o hospital, a gente achou o hospital bem completo, o hospital tem uma estrutura bacana, a gente não tem nada a reclamar. A quantidade de famílias que estão investindo no cartão de descontos está crescendo cada vez mais na região de Aracatuba, segundo o técnico odontológico deste hospital que oferece o sistema. A economia é possível graças à parceria com diferentes profissionais da saúde. São vários profissionais que hoje estão agregados aqui no hospital, que são parceiros e um dos parceiros principais é aqui o hospital, fazendo com que várias especialidades venham atribuir a necessidade da população com custo operacional menor diante de uma prestação de serviço, não só na saúde médica, mas trazendo a saúde odontológica. Diante da situação hoje financeira, você trazer um custo operacional menor para todas as suas atividades, eu creio que é uma tendência muito forte na área da saúde nossa. Obrigado. Obrigado.